Olha gente, em Santa Catarina é conhecida por ter o melhor mel do mundo, olha que delícia, hein? Segundo a EIPAGRE, 9 mil famílias se dedicam à apicultura aqui no estado e 42% da produção de mel tem certificação orgânica. A última safra catarinense foi recorde, com 8 mil toneladas recolhidas. Joinville tem uma importante participação nestes resultados e por isso acontece aqui um congresso do setor. A expectativa é trazer novidades e tecnologias para os produtores. O zunido é o som que predomina. Na propriedade de Amarildo, a apicultura se tornou o carro-chefe. São 200 caixas de abelha, 160 produzem mel, o restante é para a comercialização de pólen. A apicultura hoje está em média de 50% do nosso ordenado aqui. Estamos bastante fortes, já como anos atrás a gente não estava. Isso foi possível com o investimento em técnicas de manejo e inovação. Essa máquina, criada pelo próprio apicultor, derrete a cera e dá a forma de favo no quadro. Sem esse sistema, as abelhas teriam de consumir de 6 a 8 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera. Assim, ele já sai prontinho. Isso garante que a abelha gaste menos energia. O resultado, o apicultor chega a retirar 18 quilos de mel por colmeia, enquanto a média nacional é bem menor, cerca de 10 quilos. Para esse técnico agrônomo, as características da região têm contribuído para a alta produtividade. Toda a planta, geralmente, ela tem um potencial, ela floresce, né? Tem arbusto que você não dá nem bola, mas ela floresce. Então, aqui existe esse potencial, tá? E se o pessoal empregar um pouco mais de tecnologia, um pouco de técnica, vai conciliar a produção, a preservação da abelha, a produção e o ganho econômico para o produtor também. Esses fatores, aliados ao associativismo, fazem do mel catarinense o melhor do mundo. Prova é essa empresa familiar de Araranguá, que transforma o produto em tudo que se possa imaginar. O veneno da abelha, por exemplo, vira cosmético facial. O veneno de abelha estimula a produção de colágeno, deixando a pele mais firme, uma pele mais iluminada. Então, é uma espécie de um rejuvenescedor facial. Uma espécie de botox, digamos assim, natural. Isso, um botox natural. Atualmente, Santa Catarina tem a maior produtividade de mel por quilômetro no país. A última safra superou 8 mil toneladas. Metade vai para a exportação. A representatividade do Estado no setor fez Joinville receber o Congresso Brasileiro de Apicultura. Tudo que há de mais novo e que ajude o produtor é apresentado aqui. Isso aqui é uma oportunidade única que acontece a cada dois anos, um evento maior da apicultura. E nossa preocupação maior como entidade representativa é trazer informações, conhecimento, tecnologias, equipamentos. O que tem de novo hoje na apicultura e meliponicultura, ele vai ter a possibilidade de vivenciar aqui. Para o presidente da FAASC, a federação que representa os apicultores no Estado, o crescimento do setor ainda tem alguns desafios a serem superados e que vão além do incentivo do governo. Nós temos a questão dos agrotóxicos, que é uma flecha apontada para a apicultura. Nós temos ainda que ajustar a legislação, principalmente na meliponicultura. Nós temos agora o maior desafio, houve uma negociação do Brasil com a Argentina para a entrada de mel da Argentina. E na Argentina tem uns tipos de doenças na abelha que nós não temos aqui no Brasil. Junto com esse mel pode vir o esporo da doença da Argentina. Então tem ainda muitas flechas e por isso nós temos um associativismo forte para defender o apicultor.